Esses participantes hoje vai se enfrentar pelas quartas de finais, a primeira rodada do campeonato de Need for Speed no Limite Eu criei esse campeonato e eu fiz de uma forma muito legal E esses carros que estão aparecendo na sua tela agora são os carros que vão participar do campeonato Cada um desses carros lendários aí E agora pra vocês eu vou explicar como final o campeonato Mas antes de tudo já vou pedindo pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho Pra que mais conteúdo como esse diferenciado Eu sou o primeiro, primeira pessoa que faz o campeonato de Need for Speed no Limite Então tropa, fica muito ligado que eu trago conteúdo novo, diferenciados Tudo que você já perguntou na sua cabeça tem um vídeo no meu canal explicando Então é isso, vamos pra explicação Esse campeonato será um campeonato de Drift Então quem fazer mais Drift ganha Exatamente Mas só que não é o Drift que aparece lá no final da tela quando acaba tudo É o Drift que aparece na tela ali agora, tá ligado? Ali tá aparecendo o contramão Mas aquele Drift que você chegar até o final da corrida Ali em cima é o que vai contar Então não adianta você zerar E aí chegar no final você ir mais Drift do que a outra pessoa no total Não, é o Drift que está na sua tela Então é só isso Essa é a única regra Você chegar até o final Chegar até o final com uma maior quantidade de Drift Por exemplo, agora eu cheguei com 1.900 ali até o final Então rapaziada, é só isso que vocês precisam saber E os participantes vai ser a Carol Ela vai vir com um carro chamado Skyline GTR R32 E é um carro muito brabo da linha GTR Skyline Então fica bem ligado na Carol rapaziada O segundo será o Ariel Com o Mustang GT Muito brabo rapaziada Falou que iria ganhar esse campeonato Vamos ver se ele vai ganhar mesmo E deixa aí nos seus comentários qual carro que você acha que vai ganhar O próximo participante rapaziada é o Casso Que vem com o Nissan 180X Eu não conhecia esse carro Mas ele parece ser muito bom de Drift Rapaziada Então fica ligado no Casso E esse aí é o Jaese Eu não conhecia muito o SRT Viper na vida Fui conhecer através do jogo e gostei bastante É um belo carro para você estar fazendo Drift O outro é o Junior GG Que escolheu um carro espetacular Da linha Need for Speed no limite Um dos carros mais almejados BMW M3 GTR Quase impossível de conseguir pegar O outro Junior também veio com um carro muito bom GT86 Toyota Rapaziada ele é um carro mais simples do jogo Mas só que não vai pela aparência Ficam ligados E o próximo é o moleque prodígio rapaziada O Vinicius Que veio com um dos carros que eu mais gosto na vida real Que é da linha GTR R35 Rapaziada É um carro espetacular Mas é claro que eu prefiro o R34 Mas é também um dos carros que eu mais gosto E o último veio o Dodge Charge Caio Lucas Sou eu exatamente Apesar que eles me chamam de Braia do Need for Speed Porque eu gosto muito do R34 Mas rapaziada eu vim com o carro do Toretto Dodge é um americano Vim com o carro americano Então é isso É o Braia correndo com o americano O carro do Dominic Toretto Então fiquem ligados nessa aí Vamos ver quem vai ganhar E os primeiros carros a competir Será o Mustang GT O carro insano do Ariel Rapaziada Muito brabo Versus o Skyline GTR R35 Com a Skyline Tô nem a Eu quero só GTR Então rapaziada Deixa, deixa, deixa Dizer o que faço dessa vida Preciso de mais desabafar Rapaziada Peguem seus papéis E façam sua aposta Porque vai começar o desafio Vamos lá Em 3, 2, 1 Vai Rapaziada Iniciou O Vinicius tá aí ó Com o seu GTR R35 E o Ariel tá com o seu Mustang GT Dois carros lindos mano Espetaculares Tropa O Vinicius pouquinho atrás Com o seu GTR E o Ariel está um pouco a frente Com o seu Mustang GT Uma disputa muito acirrada Ninguém pulou por cima de nenhuma rampa Tá pau a pau ali A contagem de drift Rapaziada Pra vocês que não sabem ainda Não entendeu Não pode parar a quantidade de drift Rapaziada Porque se parar vai virar Se você chegar até o final da corrida ali Com aquela quantidade de drift É o que vai contar Não conta o que você fez ao todo O Vinicius tá um pouco a frente do Ariel ali Mas estão ali Vamos ver o que vai resolver nesse final aí de partida Então o Vinicius tá com um pouco de vantagem em cima do Ariel O Ariel acabou de pular em duas rampas seguidas E isso deu a vantagem pro Vinicius O Vinicius tá chegando na linha de chegada Rapaziada O Ariel também Estava os dois pau a pau ali E o Vinicius ganhou Rapaziada Não teve como Essas duas puladas Em cima da rampa No final do Ariel Ele fez ele perder Rapaziada Então o tropa Quem ganhou foi o GTR R35 Com o do Vinicius A primeira partida dessa rodada E o Ariel está Eliminado Infelizmente O Ariel foi eliminado E o Vinicius passou Para a próxima fase E agora vai vir aqui ó Karol com seu Skyline R32 Um carro insano Rapaziada E é da umas sagas Que eu mais gosto também Que é do Skyline Do GTR E vai vir também agora O Junior GG Com o BMW M3 GTR O carro insano Rapaziada Do Need for Speed No Limites É o carro insano De todos os Need for Speed É o carro mais almejado De todos Então o tropa Faça um suagem da aposta Pegue seus papéis E anote Porque agora vai começar A corrida A disputa Entre a Karol E o Junior E aí 3 2 1 E Valendo Como vocês podem ver A Karol bateu já na traseira Do carro ali Mas só que ainda falta muito Tempo de corrida Tropa Então vamos ver quem vai ganhar O Junior Com o BMW M3 GTR Ou a Karol Com o Skyline R32 Todos tevem a mesma quantidade De tempo Para poder estar Fazendo o vídeo E trazendo para cá E fazendo a mesma coisa Todos tevem o mesmo tempo Mesmas quantidades de chance Então tropa Vamos ver quem vai ganhar Não foi falta de chance Então vamos ver aqui Mesmo a Karol Estando atrás Eu acho que ainda tem chance De ela ganhar Eu não vi nada aqui Eu só editei Botei aqui E agora estou narrando Para vocês O Junior já está bastante Avançado Com 2 mil de drift Mas lembrando Que a Karol Está passando agora Embaixo do túnel E o Junior já está lá na frente Então tem como a Karol Ainda reverter Esse placar aí Que é muito A frente do Junior Vamos ver o que ela vai fazer Aí no final Vamos ver a estratégia dela Então vamos com o Junior aí Com 2 mil e 900 de drift E a Karol aí Com 9 mil e 2 mil e 200 Vamos ver O Drift já do Junior GG Já acabou E a Karol vai ser eliminada Então com o seu BMW M3 GTR O Junior GG Foi classificado para a semifinal E a Karol foi eliminada Então rapaziada Essa é a tabela Vinicius e Junior GG Estão classificados Para a próxima fase Então vai vir já EZ Com o seu SRT Viper Um carro insano Muito bom para Drift Um carro espetacular Tropa Contra o Cássio Que vem com o carro Nissan 180X É claro que é um carro aí Que eu esperava que ia vir Mas só que veio aí Então tropa Para vocês aí Que estão chutando Que vai ser campeão E quem vai ganhar a partida Antes do horário Então já pegue seus carregadinhos Então caderno Já não faça sua aposta Porque vai começar a partida Em 3 2 1 Valendo Então rapaziada Tem dois carros bons aí Do Need for Speed no Limit Tropa Dois carros Pau a pau Não tem essa Que esse aqui é melhor Que esse aqui é aquilo ali Que esse aqui é aquilo outro Os dois carros são iguais Tem a mesma quantidade de PR Praticamente Mesma velocidade Então tropa Agora vai ser Disputa de gigantes O Jaese Usou a estratégia Ser um pouco mais veloz Ele tá um pouco mais avançado Já o Cássio Usou a estratégia Ser um pouco mais atrasado Um pouco mais com calma Pra pegar mais quantidade De drift E o Jaese já pulou Ali com dois mil e poucos de drift O Cássio O Cássio está chegando Vamos ver quem vai ganhar Quem vai ganhar Meu do céu E quem ganhou foi o Jaese Rapaziada Exatamente O Jaese com seu SRT Viper Ganhou essa partida E foi classificado para as semifinais E o Cássio está Vai ser o Júnior Castro Rapaziada Ele Toyota GT86 Um carro muito insano Muito insano mesmo na vida real Porque no jogo ele é simples Mas na vida real O Toyota Ele é insano Então rapaziada Pegue seu caderno E faça sua aposta Porque vai começar em 3, 2, 1 E valendo Vamos ver quem vai ganhar Se é eu Caio Lucas Com o Dodge Charge O carro do Toretto Rapaziada Ou o Júnior Castro Com o Toyota GT86 E eu estou um pouco mais avançado Porque eu ativei o Nitro Ele não Tropa Será que ele vai ser a primeira pessoa Que vai me eliminar aqui Direto Ou será que ele vai ser Será a única Então fica bem ligado até o final Porque cada um usa a sua estratégia Usa do jeito que quer Vocês ficam bem ligados aí Não cante vitória antes da hora Porque Tudo pode surpreender No Need for Speed Tudo é questão de tempo E paciência Então talvez a estratégia dele Possa ser melhor que a minha Ou não Então já estou chegando ali no final Já estou chegando a metade do negócio Já passei por baixo da ponte Ele está quase junto comigo Ele está no mesmo lugar que eu E eu estou com um pouco mais de Drift Mas vamos ver o que vai acontecer até o final E eu vou chegando ali Estou chegando primeiro que ele Vou ativar o Nitro ali para o final Para eu pegar um pouquinho mais de boost E eu estou chegando ali com bastante Drift 2.800, 2.900 E ele vai chegar com 2.400 E eu ganhei E eu passei Rapaziada Eu passei Tropa O Caio Eu passei Fui classificado para a semifinal Tropa E o Junior Castro Com seu Toyota GT86 Está E-li-mi-na-do Então rapaziada Esse é o finalista Da prova Da torneio Do campeonato De tudo Então o MVP desse dia Foi você Vinicius Você ganhou com seu GTR R35 Foi o que mais vezes fez Trifit hoje Então para uma homenagem para você Vou cantar Deixa 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 Valeu Primeiro semifinalista O Vinicius Com seu GTR R35 Jaez É o segundo Com seu Viper O terceiro É o Junior GG Com seu BMW M3 GTR E o último Foi eu Caio Lucas Com o Dodge Charge RT Tropa Vocês devem estar perguntando Caio Eu já sabia de todo o resultado Porque eu da G Que sempre estava ganhando Não foi Não foi Intencional Por causa de que Isso aqui eu fiz antes De eles me enviarem o vídeo Antes de eu saber o resultado E ficou já dessa forma aqui Desde cedo Desde antes de ele me enviar Então isso aqui foi por acaso Não foi planejado Para saber antes ou depois Então não vai por essa expectativa Quem está na direita ganhou Quem está na esquerda perdeu Não tropa Vai ser assim Vai Eu vou falar antes As pessoas que vão se enfrentar E no final ali Eles vão saber Quem vai ganhar Então não cante vitória Para quem está para a direita E cante derrota Para quem está na esquerda Porque isso não tem nada a ver E tropa Eu peço muito Muito A colaboração de vocês Para que vocês deixem Se inscrever no canal E compartilhando Para todo mundo Porque eu faço aqui tudo Toda essa edição Somente pelo celular Eu só faço tudo isso Pelo celular Tropa Eu não tenho computador Então haja memória Tropa Num LG K11 E haja aplicativo Desinstalado Para fazer esse torneio Então peço muito A colaboração Pelo compartilhamento Para as pessoas Que também jogam Na Need for Speed No Elite E a inscrição E o apoio de vocês Com o like Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse campeonato Caso um feedback For bom Eu vou trazer mais futuramente É claro Que ainda vamos Para a semifinal E para a final Mas caso esse campeonato Todo for bom Eu vou fazer mais campeonatos Assim em seguida Tá ligado Caso você queira participar Tem um link Da descrição do grupo E tamo junto É nóis Ainda não me avise Que vocês querem participar Só entre lá E quando eu falar Que tá aberto as vagas E vai tá isso Então tamo junto É nóis Vamos ficar com o vídeo por aqui Valeu Falou Fui Dá um beijinho E fique com O final do vídeo Lalalalalala